Olá, o Salmo 4, verso 4, nos diz o seguinte Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A questão não é se vamos ficar irados ou não, perturbados ou não, com raiva ou não. Todos nós passamos por isso. A questão é o que fazemos quando estamos com raiva, quando estamos perturbados, quando estamos irados. Diante desses sentimentos, nós devemos agir com o domínio próprio. Evitar tomar qualquer decisão, evitar conversar com outras pessoas sobre aquilo, se queixar com outras pessoas, murmurar. Mas o nosso primeiro ímpeto deve ser de correr para os pés do Senhor e conversar com Deus. Quando nós conversamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração em momentos de ira, em momentos de perturbação, nós aquietamos a nossa alma e recebemos toda a sabedoria de Deus para tomar qualquer decisão e resolver qualquer problema. Então, diante da ira, diante da raiva, diante da perturbação, haja com domínio próprio e procure o Senhor e receba a sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque você sempre tem o refrigério para a nossa alma. Senhor, você sempre sabe como acalmar o nosso coração e a tua sabedoria, Senhor, está sempre disponível para nós. Muito obrigado, Pai, Senhor, porque mesmo em momentos de ira, Senhor, nós sabemos que podemos confiar em Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado e até amanhã. Amém. 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 Amém.